Se você costuma deixar suas criptomoedas em corretoras, principalmente nas corretoras menores, tenha muito cuidado, tenha muita atenção, até porque existe uma máxima dentro do universo cripto que é noqueis, nocoins, ou seja, sem as chaves, sem as moedas. E as chaves, elas só ficam realmente sobre o seu poder quando de fato elas estão, ou na sua carteira física, ou na sua carteira digital, como a Trust Wallet, a Metamask, ou exemplo de uma carteira física seria uma Treasure ou uma Nano Ledger. Mas o fato é que deixar seu dinheiro em corretoras é muito arriscado, principalmente nessas corretoras, nessas exchanges menores, porque elas são muito susceptíveis a ataques e inclusive neste domingo mais uma corretora foi hackeada, perdendo aí mais de 170 milhões de reais em patrimônio, óbvio, dos seus próprios usuários, dos seus próprios clientes. E a gente vai para mais detalhes agora aqui dentro do próprio Live Coisa, um ótimo site para você buscar notícias criptos, aqui ó. Plataforma de cripto é hackeada e perde 170 milhões. O token RIPER nativo da plataforma caiu mais de 70% depois da informação do hack. O protocolo DeFi Green Finance foi hackeado neste domingo, perdendo aí mais de 30 milhões de dólares em tokens. Inclusive, existe um pedido da própria corretora para que sejam retirados os fundos. Os desenvolvedores do protocolo pediram aos usuários que retirassem rapidamente os ativos da plataforma, uma vez que todas as carteiras estão comprometidas e o dinheiro está sob ameaça de ser roubado, ou seja, Não bastando o que já foi levado, o que ainda está lá está susceptível a novos ataques. Desde o momento do ataque, o token da Green Finance caiu mais de 70% e continua aí dentro das últimas 24 horas tendo outras perdas. Como uma das medidas de segurança, a Green Finance passou para outras corretoras os endereços utilizados pelos hackers para que eles não consigam vender, para que eles não consigam negociar esses tokens. E aí, deixar essas criptos literalmente travadas nas mãos deles. Mas, infelizmente, são ativos que não dá para recuperar, que não dá para ter de volta. E isso é extremamente perigoso, porque uma vez que vai, para voltar, enfim, é basicamente impossível. A Green Finance também não falou sobre a questão de reembolso aos seus usuários. Por isso, mais uma vez, é importante eu lembrar aqui a você que é muito melhor. Principalmente se são ativos que você está guardando na sua carteira para fazer hold, esperando aí para se valorizar, acreditando no potencial de crescimento para pelo menos seis meses, um ano à frente. Não deixa essas criptomoedas dentro de uma corretora. Não deixa os ativos dentro realmente de um protocolo que pode ser invadido, que pode ser hackeado. E aí você vai acabar perdendo o seu investimento. Por isso, é muito importante você deixar realmente todos os seus ativos, aqueles que você pretende holdar, ou fazendo stake em algum lugar, deixar eles realmente travados, ou fazendo algum tipo de farm, ou realmente paradinhos travados dentro da sua própria carteira. Com certeza, é muito mais seguro. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal, deixa o comentário, deixa a sua opinião, a sugestão de conteúdo para a gente trazer aqui. Tamo junto, é só o começo e até o próximo vídeo. Ah, e que papai do céu também proteja todos os seus investimentos e não deixe que você seja hackeado. Amém.